Olá, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Conversa Afiada E a partir de hoje nós vamos bater papo aí com os nossos amigos Vamos bater papo com os internautas Enfim, o Conversa Afiada, você já sabe, né? Este programa surgiu aí em meio à pandemia do Covid-19 Em meio à quarentena em que nós estávamos no isolamento social E aí as atividades foram se restringindo para dentro das nossas residências E nós vamos inventando formas de nos comunicarmos com as pessoas O Conversa Afiada é um bate-papo entre amigos, entre pessoas Que aqui nós já abordamos a prevenção ao Covid-19 Já falamos muito de coronavírus Aqui nós já falamos de esporte Aqui nós falamos de música Enfim, o tema é diversificado e a conversa é afiada E eu tenho dois grandes amigos aqui na Quarta Colônia Que a Quarta Colônia me proporcionou E eu fiz questão de hoje estar dividindo tela com eles Um na cidade de Ijuí e o outro na cidade de Santa Maria Mas ambos de Nova Palma e mais especificamente do Rincão Santo Inácio E eu estou tendo o prazer e o privilégio de receber E vou colocar já aqui em tela dividida Para vocês já se atualizarem com os meus convidados Eu estou então tendo a honra de conversar esta noite com o Vou falar o que o Diego Rami pediu O Mestre Cascão e o Maurício Papaléguas Brincadeiras à parte, mas gurizada Muito prazer em conversar com o Douglas Moreira E com o Maurício Moreira, dois grandes amigos, desportistas Tem um trabalho muito bacana O Maurício na Universidade Federal de Santa Maria O Douglas com a capoeira lá em Ijuí E nós vamos hoje então bater papo sobre esporte Sobre capoeira, sobre música, sobre o que for E eu já estou dizendo aqui para os meus amigos internautas Para vocês curtirem, para vocês compartilharem com seus amigos aí A nossa live Tenho certeza que os meus convidados vão ter o imenso prazer Em responder os questionamentos de vocês Isso que é mais importante Eles estão abertos a perguntas E vocês podem nos mandar aí através da live Bom, vou começar pelos mais novos Me permita, né, o Douglas Porque poderia começar pelos mais velhos Mas vou começar pelos mais novos Maurício Moreira Atleta da Universidade Federal de Santa Maria Participa de vários projetos Aluno do sétimo semestre Me corri se eu estiver errado Do curso de educação física Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater papo nesta noite Boa noite, Maurício Boa noite, boa noite, Gilberto Muito obrigado aí pelo convite Estou bem contente de poder participar, né Poder contribuir com essa iniciativa tua aí Perfeitamente E agora de irmão para irmão Diretamente de Ijuí O Douglas Moreira Esse cara, olha, eu tenho um carinho muito grande por ele Porque é um cara dedicado É pai, esposo, professor de capoeira Funcionário dedicado também Um cara que já rodou o Rio Grande do Sul Levando a arte da capoeira Douglas, estou felizão aí por vocês dois aceitarem o convite de conversar comigo Seja muito bem-vindo, boa noite, meu querido Salve, salve, Gilberto Boa noite, boa noite Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo Estão nos vendo Cumprimento aí, salve ao Maurício também E bora lá, vamos conversar um pouco então aí Falar da capoeira E conversa afiada, né Vamos lá Exatamente Bom, tu já estava, né, Douglas Aí com o teu berimbau na mão aí Quem sabe a gente abre aí a nossa conversa aí Com um toque, com alguma coisa aí Com a ladainha, enfim O que é que tu tem preparado aí pra nós? Massa, massa Vamos fazer o seguinte Então vou deixar aqui também o meu salve Ao nosso mestre Carcará Qual você já conhece aí Tá sempre na atividade também Pelo Rio Grande do Sul Brasil Mundo afora, né E eu gosto muito de evidenciar o que é da casa Então vou iniciar aí cantando uma música que é dele Da autoria dele e do Grupo Oxóssi Pode ser? Pode ser Sabe quem está nos acompanhando aqui também? Contra a mestre Aranha Alexandre Prado Salve, salve, galera Aranha Grande abraço pra ti, Aranha Olha, Aranha é uma outra pessoa Faxinal do Soturno Faxinal do Soturno Faxinal do Soturno Exatamente Faxinal do Soturno, Aranha Daqui uns dias vem tu conversar comigo aqui também Sobre capoeira, tá ok, meu querido? Vamos lá então, Douglas Eu fui no mato Fui buscar meu berimbau Peguei biriba Madeira tradicional Eu fui no mato Fui buscar meu berimbau Peguei biriba Madeira tradicional Mestre dizia Vai jogar seu cacarau Só com madeira Madeira boa de vergar Mestre dizia Vai jogar seu cacarau Só com biriba Madeira boa de vergar Eu fui no mato Fui buscar meu berimbau Peguei biriba Madeira tradicional Jogo de Angola Jogo de Angola Ou barra vento Toca de biriba Que aí eu caio dentro Jogo de Angola Regional Ou barra vento Toca de biriba Que aí eu caio dentro Aí Salve, salve Salve, salve Que maravilha Por aqui conosco já está O Sassá Um grande abraço aí pro meu amigo Sassá O Alessandro Bressa Tá por aqui Juarez Maier de Nova Palma Boa noite, amigo Quem mais está por aqui Vamos ver aqui A Sandra Santos Boa noite, Gilberto O Maier coloca um grande abraço Aos amigos Grande Maier O Aranha O Contra Mestre aqui também Coloca aqui Claro Será uma honra Claro que vamos bater um papo aí Né, Aranha Com certeza A Ivonete Padilha Barato também Oi, boa noite, amigos Um grande abraço aí pra você Muito obrigado aí A Ivonete também ligadinha conosco Aí o pessoal já pode mandar questionamentos Aqui pra nós Podem curtir Podem compartilhar Podem abrir salas de vídeo também aí E levar aí o nosso axé pra todo mundo aí Com certeza, né O mestre também O Carcará está nos acompanhando assim Contra o Contra Mestre Aranha Que a gente citou também aí O pessoal da capoeira Mas também o pessoal do esporte Aqui nós vamos falar de tudo Sobre como é que estão O isolamento aí dos guris Como é que estão os trabalhos também E eu quero já saber do Maurício Maurício, você atleta Da Universidade Federal de Santa Maria Tá fazendo estágio já E academia também aí no município Que a gente sabe Como é que estão os projetos Como é que estão os teus estudos aí, Maurício Praticamente tudo parado em Santa Maria? É, praticamente tudo parado, né As instituições, assim Os órgãos públicos estão fazendo As coisas andarem da melhor maneira possível Mas as aulas presenciais estão Estão todas paradas Circulação na cidade está Está reduzido, né Horários de ônibus Número de pessoas por transporte E os cuidados, né Então sempre A mídia está sempre reforçando os cuidados Usar máscara Usar luva Usar álcool Ou gel Perfeito Maurício, tu também Eu citei, né Que você está fazendo estágio em academia As academias voltaram As atividades agora há pouco tempo também Isso atrapalhou um pouco o teu estágio? Não Não tanto porque A instituição está renegociando Estão viabilizando outras possibilidades Do estágio ser feito Ou ser transferido No caso Mas Perfeitamente Cara Deu um pouco de transtorno, né Devido à mudança Toda mudança Traz um transtorno Mas Eles estão procurando Corrigir da melhor maneira possível Perfeitamente Bom Douglas Você tem os projetos sociais Na qual você toca Aí no município de Juiz E a maioria deles Trata-se também de crianças Como é que foi pra você aí Paralisou as atividades Enfim Como é que você Teve que se virar Nesse novo método Que a gente está vivendo aí A liberdade cerceada As aulas paradas Na rede estadual e municipal Como é que foi aí pra você O teu projeto de capoeira? Claro, claro Aqui eu tenho Desenvolvo uma atividade Junto a um clube, né Que é o Clube Etiaju E também em parcerias Com algumas instituições Fomentando aí a arte Afro-brasileira E o ritmo O ritmo que a cidade se encontra Ele é o mesmo ritmo Que o Estado se encontra O Brasil se encontra também Então as atividades No primeiro momento Estão cessadas Certo? Tanto A rede de ensino Quanto os clubes E Uma das alternativas Para isso É É se É estudar Estudar um pouco Né Então Nós vimos conversando também Em off Em relação ao espaço Que está sendo Trabalhado Para Para suprir Essa necessidade Uma das realidades Enfrentadas É essa que nós estamos Passando agora Trabalhando com uma Ferramenta nova também Né Então a gente está Se reinventando Aí com Com a situação Abrindo novas oportunidades É O se reinventar Né Douglas A grande verdade É as pessoas Se reinventar Isso aí É a palavra Do momento Né Mas antes aqui Douglas De voltar para você Aí tem alguns Recadinhos chegando Aqui A dona Juscelia Pereira Conhece a dona Juscelia O presidente Do nosso Comunidade Xadeli Um abraço A Juscelia coloca Boa noite Valeu Douglas Parabéns Valeu Maurício A Bianca também Está por aqui Colocando Boa noite Gilberto Maurício E Douglas Valeu Bianca Obrigado pelo carinho Da audiência Dona Juscelia E a Bianca A Thaís Moreira Também Salve galera Estamos aqui em casa Todos ligadinhos com vocês Um abraço E se cuidem Que maravilha Até deixa eu colocar Aqui o recadinho Da Thaís Aqui na tela Tem a possibilidade Também As pessoas que mandam O recadinho A gente jogar na tela Aqui para as pessoas Verem também Quem mais está aqui Também O Vianney Telles Boa noite Estamos na escuta Que maravilha Essa possibilidade Conforme você falou Que está estudando online As ferramentas Que a internet nos traz Para a gente estar também Dialogando com as pessoas De longe E trocando conhecimentos É uma nova forma Que a gente está vivendo Né Douglas Claro Claro É muito bom Poder estar aqui E essa representatividade Que você acabou De me falar Agradeço As pessoas Aos tios Somos todos Somos todos Pareces lá Tia Tio Primo Enfim De estarem presentes Estarem podendo acompanhar Que isso é uma Dentro dos temas É uma conquista É uma conquista A questão da acessibilidade Hoje É uma conquista Então eu fico muito feliz Em poder estar aqui Falando Nessa janela Aqui E também sendo Um representante Da própria comunidade Que maravilha Bom Chegando mais recados Aqui Que joia Olha gente Eu estou adorando Aqui as pessoas Estão mandando seus recados Enfim E podem já mandar Em questionamentos Para nós também Alguma coisa Que vocês estejam Interessados Em querer saber O Ayrton Rodrigues Grande Gilberto Boa noite camarada Matheus Prado Grande abraço pessoal Estou acompanhando De ponta a ponta Rapaziada O Thiago Barravento Boa noite meu povo Achei Seguimos Grande abraço Um abraço Achei Valdir José dos Santos Boa noite amigos Aqui de Nova Palma Bom trabalho aí Os senhores Nessa live Um abraço Johnny Ramos Boa noite Gilberto Estou na escuta também Aline Silva Salve galera Orgulho desses meninos Que massa Cara daqui a pouco Eu vou colocar Essa eu conheço É A dona A patroa está acompanhando Né Douglas E o Aranha O Aranha coloca aqui O contramestre Aranha O Alexandre Prado Importante nessa pandemia A gente se reinventar Mas nada Substitui a aula presencial Tanto na capoeira Quanto em qualquer outra arte marcial Ou esporte Olha Eu vou deixar os guris Responderem depois A esse questionamento Aranha Mas não tenho sombra De dúvidas Que nada Vai substituir É uma forma Que a gente inventou Da gente bater papo Mas nada Vai substituir A aula presencial Sempre E Nilce Alves Boa noite Estamos na escuta E o Cássio dos Santos O Cássio também Do Rincão O Cássio mora em Santa Catarina Está sempre me acompanhando Ali na rádio Também Coloca Boa noite Orgulho de ver vocês Representando a nossa comunidade Mas o Cássio também Representa muito bem A comunidade Né, gurizada Pode ser o Maurício Respondendo A questão da A aula presencial Sem sombra de dúvida Não tem como Igualar, né, Gilberto A questão da aula online Sim E a questão da aula presencial Principalmente Para a gente Do atletismo A questão técnica Do movimento A questão da Realização Não só atletismo Mas as aulas práticas Em si Que envolvem o movimento Tem muito disso Tu observar o movimento Tu realizar ele Tu corrigir E novamente Tu tentar ele realizar Da forma correta Então A distância Por mais que seja Por vídeo Alguns detalhes Acabam passando Do despercebidos Ou até mesmo Impossibilitam A correção Então O mais bruto É possível Aprender É possível Mas A parte mais refinada Vai acabar Sendo prejudicada Por mais que seja É perfeito O Douglas O Douglas está me mandando Aqui Se a gente está ouvindo Sim Douglas Acho que tu deve estar Com o celular ligado Também Está voltando o som Baixar um pouquinho Só o volume E aí se a gente E aí se a gente A gente te ouve Bem tranquilo Mas pegando Aquele gancho Aqui que o Aranha Colocou para nós Douglas Nada como a aula Presencial E não só no esporte Mas em tudo Porque as pessoas Ficam conversando Nada substitui o olho No olho E aquela prática Que a sala de aula Enfim Ou a roda Mesmo de capoeira Proporciona Né Douglas Eu acho que o Douglas Não está Não está nos ouvindo Mas Maurício Seguimos então Falando sobre Os projetos Da Universidade Federal De Santa Maria Na qual você participava Ali E um deles Estava sendo Elaborado Em Nova Palma Que era O da canoagem Isso Projeto de canoagem Assim como Todos os outros Ligados A Uniem Estão Suspenso Por Tempo Indeterminado O que está sendo Realizado São reuniões Por live Está me ouvindo Hoje Por videoconferência E buscando O contato Manter Principalmente As pessoas Que são Que coordenam Esses projetos Já ir se Organizando Montando Os planejamentos Para quando A gente retornar Para quando A gente retornar Já esteja tudo Preparado Para dar continuidade No ano E Não perder tempo Porque Ficar parado Por um lado É bom Porque a gente está Tendo tempo Para se programar Mas por um lado É ruim Porque as atividades Param E o retorno E o retorno As vezes Se você não tem Um planejamento Ideal Acaba Acaba Não sendo Um bom retorno Salve Exato Bom Está nos ouvindo Legal agora Agora sim Está dando Algumas interferências Alguns cortes Mas vamos lá Qualquer coisa A gente sai e vota Perfeito Está bom? Está me ouvindo bem? Sim Estamos te ouvindo Pegando aquele gancho Que o Alexandre O Aranha Nos colocava ali Sobre a aula presencial E você trabalha Muito com isso No clube Tiaraju No município de Ijuí Como é que foi Para você? Claro que nada Substitui a boa e velha roda E aquele olho no olho Né Douglas? Com certeza Com certeza Só Complementando Então Não Morisse Já Todos Concordam com isso Eu tenho Eu sou Acadêmico De Educação Física Na Undopar Fajé Também E nós estamos No mesmo processo E Não tem como Substituir Né? Não tem como Você fazer Uma atividade Sem ter algum Contato Em algum momento Com o seu orientador Seu professor Seu mestre Certo? E E nesse momento Que é o momento De isolamento Foi como a gente Iniciou a conversa Está procurando Ferramentas Para dar continuidade De alguma forma Né? E Eu sei Do Eu lhe entendo Ah Não substitui Jamais Eu converso Com meu mestre Todos os dias Todos os dias Por telefone Tento fazer uma chamada Ao vivo Pro whatsapp Pra gente tentar Manter um contato Mas é diferente Eu olho no olho Tem a questão Da confiança Que é presencial Algo que Somente o Educando Consegue transmitir Né? É a receptividade Independente da área É uma troca É uma troca De Principalmente De confiança De você Se sentir Amparado Na presença De alguém Mais De saber Né? E as ferramentas Elas vêm Para contribuir Elas não vêm Para substituir Elas vêm Para complementar A continuação Do ensino A continuação De um aprendizado Ou até Misa Tá aí o Google Tá aí qualquer ferramenta Para continuar A fazer A divulgação Certo? É para complementar As atividades É Maravilha A dona Nelsa Araújo Coloca Palmas para você Gilberto A cada vez Melhor o seu programa Estona Escuta um abraço Dona Nelsa Obrigado pelo carinho Obrigado aí Por ter a audiência Também aí Com os nossos amigos Aqui né? Hoje nós estamos Batendo papo Com o Douglas Moreira E com o Maurício Moreira Bom Maurício Sobre atletismo Na Universidade Federal De Santa Maria Algumas competições Já foram canceladas Outras que vocês Teriam pela frente Também já foram canceladas Como é que está A questão aí Você como atleta De alto rendimento Que tem que estar Sempre treinando Para não perder O condicionamento físico Mas infelizmente Não estão participando De eventos Maurício É Gilberto A gente teria agora Em março Do dia 21 ao 23 Ou 22 Que teria o sul-americano O Grand Prix sul-americano Estrela Fuente Darby Pineruia No Uruguai E ele foi cancelado E foi logo Foi uma das medidas Iniciais Assim como Várias outras competições Jogos Olímpicos Foram adiados Teríamos agora Mais adiante No mês de junho E julho Os estaduais Os Jogos Universitários Gaúchos Também Por enquanto Não houve manifesto Mas provavelmente Também vão ser adiados Ou cancelados Enquanto a preparação Correr na rua Não é algo indicado A pista nossa Está sob Aqui do CERF Está sob construção A nova pista Está vindo Então O que a gente está buscando Fazer É treino em casa Procurar manter A mobilidade muscular Fazer exercícios De mobilidade Exercícios De Fortalecimento Então Exercícios que podem ser feitos Em casa Alguns exercícios De coordenação motora E é isso Tentar manter O máximo possível O que a gente Vinha trabalhando A forma física Que a gente tinha Quando a gente Estava trabalhando Para quando a gente Poder voltar Não estar Num nível Muito inferior Poder voltar Já trabalhando Com cargas Que Nos possibilite Pelo menos Voltar a competir Num nível Considerável Isso Você também Estava me falando Maurício Que tinha a competição Estadual Ali Do Gaúcho Também Que vocês Estavam Se preparando Quantos atletas Em média Participam Desses eventos A nível De estado Maurício A nível De estado Em média De 40 De 40 50 Atletas Já é uma grande Competição Da universidade Que vai Em média 40 atletas Da universidade Mas no geral Assim que participam Da competição Entre todos Dá uns 300 a 400 Atletas Até mais Que joia Daqui a pouco Maurício Eu quero falar Da tua experiência Que tu teve Fora do estado Também Representando a Universidade Federal De Santa Maria A Bianca coloca aqui Só orgulhos Parabéns Obrigado E olha só Tem uma audiência De peso Aqui pra mim Que é o meu tio Lá na cidade Do Itacurubi É o tio Serafim Ercílio Rocha Tio Ercílio Obrigado pelo carinho Um beijo No seu coração Muito obrigado mesmo De Nova Palma Aqui o Rodrigo Severo Coloca aqui Boa noite Esses dois garotos São feras Orgulhos De Nova Palma Valeu Rodrigo Grande Peduca 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 tá sempre Incentivando A cultura Do município De Nova Palma Assim como Diego Rã Também Principalmente Lá no Rincão Santo Inácio Também tá sempre Participando dos eventos Foi patrocinador Do Botafogo Lá no Dom Érico Ferrari Juntamente com a Vereadora Neuza Enfim é legal Receber o incentivo Também aí Do poder público Mas Douglas Falando sobre projetos Você tinha um projeto Aqui em Agudo Ficou praticamente Um ano aqui em Agudo Dando aula também Vindo aí todo Final de semana E também Viajou o estado Todo E levando a tua arte Levando o nome Da Capoeira Oxóssi Pra além fronteiras Isso aí Tá me ouvindo bem aí? Tá certo? Sim Sim Ficamos E o projeto Em Agudo Junto com Foi um incentivo Da FUS Associação Filhos da Luz Com a coordenadora Solange Foi muito bom Trabalhar com Com a rapaziada lá A gente ficou Aproximadamente Um ano lá Trabalhando com O bairro Caissara Com um trabalho De extrema importância Pra mim Pra crescimento pessoal E dentro Da própria área E juntamente Com o trabalho Desenvolvido Na própria comunidade Quilombo Vovó Isabel Comunidade de Santinás Certo? E Onde tive Uma Uma vivência Bem interessante Consegui viajar Através da Capoeira Consegui visitar Vários municípios Junto com o meu mestre Vários núcleos De Capoeira Oxóssi Aonde Conseguimos Levantar Uma bandeira Da Capoeira Junto com a própria Comunidade de Santinásio E assim Difundir O nome da comunidade Junto Com a bandeira Do município Comentou sobre o Diego Sobre os demais Apoiadores O Diego E eu Nós conversávamos Muito Sempre Esteve disposto A contribuir Com o processo É um grande Incentivador Da arte Da cultura Em geral Do município De Nova Palma E Inclusive Tem uma folha Descrita a mão Por ele Onde Nós fizemos Uma apresentação No Shopping Royal Em Santa Maria Onde a Capoeira Estava representando A nível Municipal A arte E cultura De Nova Palma Então Para ver O quão O quão Interessante foi O quanto Interessante é Manter essa matriz Manter esse Esporte Dentro de uma Comunidade Onde ela Se reconhece A Capoeira Conseguiu dar Essa identidade A todos Os seus Praticantes E principalmente A uma comunidade A qual É reconhecida E conseguiu Se reconhecer Através da arte Também Junto com Outras atividades Com certeza Que se desenvolvem lá Mas a Capoeira Ela se tornou Um cartão De visita Posso dizer Assim Exato Douglas e Maurício Eu sempre digo Eu sempre coloco A Capoeira Como forma De inclusão Social Capoeira Que por muitos Anos Ela foi Marginalizada Na verdade E hoje E hoje Ela forma Inclusão Você Você O seu próprio Mestre Contra Mestres E outros Mestres Do grupo Oxóssi E também Creio que O Aranha Que está nos ouvindo Aí também Nos assistindo Fica muito Feliz Quando alguém Dá um passo Além Que saiu Daquele meio Capoeira Porque hoje A gente vive Muito Essas questões Do racismo Que é de evidências As pessoas Estão tocando Muito Mas a Capoeira Faz isso Com essa inclusão Social Faz com que O aluno Desde pequeno Que está Naquele seio Saiba Se posicionar Saiba O que ele Quer buscar E principalmente Também É um esporte De disciplina Claro que os outros Esportes também São disciplina Mas a própria Obediência O mestre As pessoas Já querem Já desde o início O não é não E o sim é sim Principalmente Para as crianças Que existe O não E existe o sim E tem que saber Diferenciar muito bem Isso né Douglas Isso aí Todas as artes Carregam consigo Esse traço De hierarquia E a Capoeira Ela consegue Abrilhantar Mais E Com Vamos dizer Assim Envolver Mais Porque ela também Tem vários Várias gamas Através da musicalidade Ela consegue Encantar né É através Da movimentação Através da oralidade Quando se encontra Mestres Ou Já Alguns Praticantes De maior Tempo E maior Estrada Na Capoeira Que contam Suas histórias E encantam Com suas histórias Tudo isso Vai cativando Com que Desde pequeno As crianças Elas E também Jovens E adultos Que Que gostam Que abrem O peito Para isso né Abre o coração Para receber a Capoeira Que Que vá se identificando E se encontrando Dentro da Capoeira né Porque a capoeira A roda da capoeira Não deixa Descer nada mais Nada menos Do que a nossa Própria sociedade Certo Então Cada indivíduo Que vem para a roda De capoeira Ele procura Se encontrar E aos poucos Ele vai se libertando E vai encontrando O seu caminho né Ele vai se identificando Com alguma parte Dentro da capoeira né E aí ele vai Buscando a sua Identidade Ele vai se encontrando Ele vai encontrando A sua identidade Dentro da roda Da capoeira E isso Se transmite Pós roda de capoeira Pós capoeira Se transmite E aqui fora Perante a sociedade Perante As mudanças Acontecem Aos poucos São dos detalhes Né É em casa É dentro de casa É dentro Da própria escola Então Tem trocentos Relatos Que eu fico Até às vezes Eu me emociono Quando vem um pai Ou vem uma Uma professora Que faz uma chamada Para a gente conversar Ou faz algum relato De quão importante É uma atividade Né Como você falou Que passou aí Pelo seu período Já de De marginalização Hoje Ela ainda sofre Bastante Com a questão De De aceitação Mas quem abre O coração Para ela E recebe Ela Tem muito A ganhar Tanto com a capoeira Quanto para a capoeira Né E em relação Às outras artes O meu áudio Estava Estava fora aqui Mas queria deixar Um abraço Aí para o Cássio Jiu-jitsu Né Isso Um esporte Também De onde De muita valia Para todos Assim como Qualquer outra arte E para ele Para ele Para nós Com certeza Todo mundo Que sai E consegue Galgar Aí a sua A sua A sua A sua história Consegue galgar As suas vitórias E Olha para Os da casa Né Com aquele olhar Assim Pô Vamos lá Tem como Chegar lá Assim É difícil É árduo Tem Mas a gente está aqui A gente está suando E vai dar certo Só tem que confiar Tem que acreditar É Exatamente O Alexandre O Aranha Coloca Exatamente Vai além de uma história Entre aluno e professor Vira uma família Eu sei Porque eu convivo muito E eu gosto muito Eu não sou Eu digo que eu não sou capoeirista Eu sou Amante da arte Da capoeira É diferente Em ser capoeirista Mas dou Minhas pernadas Como você diz Mas eu tenho Tenho o prazer De conviver Com o grupo Oxóssi E com o grupo Berimbau Associação Berimbau Associação Capoeira de Rua Berimbau De Santa Maria Do mestre militar Na qual eu quero mandar Um grande abraço Para o mestre militar Também São das mesmas Isso São das mesmas raízes Da mesma vertente Mas porém grupos Diferentes Cada um Faz a sua metodologia De ensino E os dois Eu tenho o prazer De conviver Com o mestre Carcará Através do Douglas E do Maurício E com o mestre militar Através do Moço E através do Aranha Também aí E a gente acompanha Muito isso Bom Douglas Daqui a pouco Eu quero falar Sobre projeto social Contigo Porque agora Eu quero saber Do Maurício Claro que o Maurício Também é capoeirista A gente não falou isso Maurício também Dá suas pernadas Na capoeira Hoje já não está Praticando muito Devido aos compromissos Lá em Santa Maria Mas Maurício Você foi destaque No jornal Cidades do Vale Aqui na Rádio São Roque Enfim também Aqui para toda a nossa região Participando de eventos Fora do país E eventos Fora do Rio Grande do Sul Também Como foi no Nordeste Como é que foi Essa experiência Essa troca de experiência Para ti aí E essa vivência Com outras etnias Com outras culturas também Em nome do esporte Maurício Bah Gilberto Foi assim ó Um ganho de experiência Gigantesco Primeiro começando lá Em 2018 né Estava começando No atletismo Estava começando A participar das competições Mais importantes Assim Foi no Brasileiro Sub-20 Em Bragança Paulista Estado de São Paulo Primeira viagem de avião Bah nunca tinha andado de avião Ou A sensação De Bah Para alguns Às vezes Bah ando de avião Mas Bah para quem nunca saiu Digamos saiu Dentro do município Poucas vezes saia pelo estado É uma experiência Inexplicável Aí Veio ano de 2019 Sul-americano Tem que sair fora do Do estado E fora do país Conviver com pessoas De outra etnia Com outra linguagem Com outra cultura Outros costumes Também foi Foi Uma experiência Assim ó Que só quem vive Vai Vai poder explicar E Também Ano passado né Final de 2019 O brasileiro então Universitário brasileiro Em Fortaleza Ceará né Que Era uma competição Que eu fui para uma prova Que Até então Eu nunca tinha pensado Que poderia ser capaz De realizar né Que era a prova Do decato Dois dias de competição E dez provas Para fazer Cinco provas por dia E Tendo apenas Três meses Para me preparar Foi um desafio Proposto Para o meu professor né Eu abracei o desafio A gente teve Que sentar Se programar bem Montar a periodização Cumprir com os treinos Para chegar lá E ter o resultado Que a gente obteve né Foi A medalha de bronze No No revezamento Quatro por cem E ainda Consegui ficar Entre os cinco melhores Da competição Na categoria do decato né Então O atletismo Me proporcionou Digamos assim Me construir Como 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 acadêmico E como atleta Dentro da Da instituição né Me possibilitou Várias Abriu várias portas Para mim Assim como O meu Projeto futuro É Não parar né É tentar levar Para dentro do Do município Comigo O atletismo Ou algo referente a isso Cara Que bom Que bom Ouvir isso Maurício Detti Me emociona Porque Porque o conversa Afiado Esse programa Que você Que hoje Chega na 12ª edição É feito um por semana Ele é feito Justamente Para isso Para contar Histórias Cara O quão Quão bom Contar As histórias De vocês E as pessoas Me dizem Assim Douglas e Maurício Como tu é Apaixonado Pelo Rincão Santo Inácio E sou mesmo Na verdade Por quê? Porque o Rincão Santo Inácio Tem muitas histórias Boas para contar Começando Pelas coisas Boas Que a dona Justelia Faz lá Na gastronomia Lá na agroindústria Lá E é uma agroindústria Para quem não conhece Muito bacana Muito boa Mas também As histórias Do povo Do Rincão Santo Inácio Olha só Hoje eu estou Conversando sobre Capoeira Inclusão social Sobre projeto social Com o Douglas Estou conversando Com o Maurício Sobre atletismo Mas nós também Teríamos o Cássio Que saiu daí Representa muito bem O município Moro em Santa Catarina Tem o Christian Que é jogador de futebol Jogou o Dom Érico Ferrari E foi contratado Pelo Inter de Santa Maria Claro que agora Não está competindo Porque está parado o esporte Mas que também Leva o nome do município Enfim Tem riquíssimas histórias Aí E é muito bom E ouvir isso Do Maurício Um cara novo Um cara jovem Que está buscando A formação acadêmica Para quê? Para voltar E trazer isso Como inclusão social No município Gestores públicos Prestem atenção Aí no que o Maurício Falou Porque ele Quer voltar E investir tudo No município Isso que faz E que motiva A gente ir à frente E contar essas histórias Parabéns, Maurício Muito obrigado Isso aí Olha só Rosenilda Muito bom Orgulho desses guris Douglas Vamos tocar então Nos projetos sociais Como é que está o teu projeto Aí no Clube Tiaraju Enfim Relacionado às crianças Tu estava me contando Empolgadíssimo Que está desenvolvendo Um novo projeto Que inclui biblioteca Que inclui disciplina Que inclui leitura Fale um pouco aí Para nós Douglas É isso aí Um abraço aí Tia Chica Toda a associação A escola Todo mundo aí Que está nos ouvindo Volto a ressaltar Que é muito importante Nós Quanto figuras aqui E identificar Identificar todo Todo esse povo Que está nos acompanhando Isso é uma vitória Uma vitória Que eu quero dizer No sentido de Acessibilidade Acessibilidade Algumas coisas Que estão Que a gente está conseguindo Galgar No decorrer De todo esse tempo E os projetos Eu saliento Mais uma vez Que eu gosto muito Da capoeira Eu corro muito Atrás da capoeira Me dedico muito Para a capoeira Mas eu não vivo Da capoeira Às vezes as pessoas Me perguntam Pô, você não trabalha? Eu trabalho Graças a Deus Eu trabalho Numa empresa De renome também Muito bem estabelecido E uma das minhas Contribuições sociais É a capoeira Por toda essa Essa carga Que eu carrego Da comunidade De ser Quilombola De poder sair De lá Com todas As dificuldades Enfrentando Todas as barreiras Possíveis E poder retornar Com Alguma coisa Que possa Dar continuidade No trabalho Isso Já é uma Iniciativa Social Ou seja Já é um Projeto Social Pessoal Né E aqui Em Juiz Junto com O Clube Tira Ju Assim como Com a instituição Da Unoparque É uma baita Apoiadora Minha No caso Pela capoeira Eu tenho Eu sou bolsista Uma coisa Que eu gostaria Para ver Que a capoeira Ela abre portas Abre caminhos Né Então E os demais Setores Apoiam aqui Quando é necessário O projeto Atende Crianças Que são Sócias Do clube E não Sócias Né Então O clube Ele fornece Um espaço Para a capoeira E assim Também Mantém Um valor Simbólico De acessibilidade Para que As demais Pessoas Consigam Entrar Como estamos Em período De isolamento E eu tenho Um espaço Aqui Gosto muito De pesquisa Ler Converso muito Com os mestres E Os Viagens Então Eu achei Nessa Uma iniciativa Né Que é a questão De um espaço Onde eu tenho Um material Que eu possa Também disponibilizar Para os meus alunos Pois a capoeira Ela é uma arte Fantástica E ela é transmitida Através Da oralidade Né A maior A grande maioria Dela é através Da oralidade Então Por que Que não Se criar Alguma Alguma Coisa Para tentar Gravar Alguns vídeos Guardar Algum material Conversar Com os mestres Tentar registrar O máximo De coisas Possíveis E que tenha Disponível Né Isso é um trabalho É uma Uma iniciativa Alguém que gostaria De deixar Algo mais Aí Para quem Me segue Então Tenho bastante Material Exição aí De material Para quem quer Dar uma olhadinha Né Tá começando Vai ter Tem alguns livros Tem alguns registros Aí de mestres Tem Tem uma galera Que eu quero trazer Aqui Quando tudo estiver pronto Para a gente fazer Alguma coisa bacana E sabe A gente faz aí Uma live aí Gilberto Para fazer uma inauguração Né E a intenção É um laboratório Um laboratório Isso aí Assim como Qualquer outra arte Eu acho que também É um incentivo Para que os demais Orientadores Apresentem Algo Algo Ou se espelhem Para também Investir nesse espaço Né Como é que eu posso dizer Casa de ferreiro É espeto de pau Então em casa da poeira Tem que ter pelo menos Um berimbau Né Exato E daqui a pouco Eu quero te pedir Para te tocar outra Aí para nós E aí é uma forma Também de continuar Incentivando E chamando a atenção Dos próprios alunos E a comunidade Que a capoeira É algo organizado É algo legal Tem espaço Até que o Douglas Restabeleça o áudio dele A professora Alucineide Rossato Coloca aqui Abraço meninos Foram alunos Da escola Dom Érico E deixa Agora fugiu aqui Daqui Foram alunos Da escola Dom Érico Hoje contribuindo Positivamente Com a sociedade Parabéns Que massa O relato Da professora Alucineide Rossato E o Vilmar Santos Parabéns Douglas Foi sempre exemplar Um grande abraço Valeu Que maravilha Douglas Douglas está nos ouvindo agora? Não Douglas não está nos ouvindo Deixa eu trazer aqui Maurício O relato do Alexandre De novo Com certeza Douglas Vários nos questionam O que ganhamos Está nos ouvindo agora Douglas Beleza? Agora voltou Dá uns fortes aqui Mas eu consegui ouvir O áudio aí Ouviu o relato Da professora Alucineide? Sim E faço meu agradecimento A ela então E também aos demais Professores Da escola As quais Nos convidaram Várias vezes Para se fazer presente Desenvolver as atividades Abrindo esse espaço Para que a gente Fizesse uma fala Tive o prazer De Numa dessas Visitas Estar com o professor Que era o Gilson Luna Ele era um ex-bailarino Do Holodum A gente desenvolveu Uma atividade Dentro da Da instituição A qual você também Fez Douglas Está com um pequeno Problema lá No áudio dele Tudo bem Eu vou trazer então Aqui o relato Do Alexandre Prado Com certeza Douglas Vários nos questionam O que ganhamos Quanto ganhamos Mas nossa melhor resposta É o que fazemos Alexandre E também A Marisa Moreira Manda aqui As palminhas Marisa Valeu Obrigado Que baita relato Do Aranha Colocando aqui também Sobre essas questões Do dinheiro Nada paga O que uma criança Retribui Viu Douglas Estava falando aqui Do relato Do Alexandre Que ele falou Exatamente isso Que você falou Da questão do dinheiro Financeiramente Vocês têm trabalhos Paralelos E usam o tempo Que seria de folga De vocês Para ensinarem a arte E o sorriso De uma criança Ou até mesmo O aperto de mão De um adulto Ali agradecendo Pelo que foi feito Por ele Ou pela família dele Isso não tem preço Né Douglas Com certeza Com certeza Tudo aquilo Que é feito De coração E retorna Da mesma forma Isso não tem valor Que se pague Né As dificuldades Elas Elas aparecem Sim Às vezes Às vezes A vontade De abandonar Se faz presente Mas logo ali Na frente Você já consegue Recuperar o fôlego Você escuta Um berimbau Você não O som do berimbau Ele é cativante Quem o Eberton Moreira Também Salve Salve Valeu Eberton Salve Salve Para você O meu colega De rádio José Antônio Dias O meu capitão Duti Coloca aqui Beleza Giba Giba Muito bom Termos Mais conhecimento Com esses feras Um abraço Duti Esses dois São feras Mesmo Douglas Temos condições De ouvir mais uma No som do berimbau Porque tu falou Que o som do berimbau Relaxa Calma Nos ajuda Eu gosto muito Do gingado Do swing Do berimbau Vamos ouvir mais uma Então Bom Maurício Até que o Douglas Ele se restabeleça Lá com a conexão dele Falar sobre O atual momento Em que o campus Da Universidade Federal De Santa Maria Está vivendo Tu mora Na casa do estudante Maurício Como é que está sendo Para vocês A universidade Vem custeando Alguns custos Alguns gastos De vocês Uma vez que o restaurante Universitário Não está funcionando Isso Isso Gilberto A instituição Ela está Digamos assim Com as portas Fechadas Para a entrada No campus Ou O pessoal Passa por identificação Para Para averiguar Se é aluno Ou não Ou se tem algum compromisso Ligado A ramo de pesquisa Que são Apenas casos De Casos específicos De pessoas Que podem passar Não está Mais aberta As portas Para o público Em geral Então Com a parada Do RU Também Do RU Restaurante Universitário A gente chama de RU A universidade Buscou Custear Alguns Alguns Custos Custear Algumas Algumas Questões Por exemplo Alimentação E transporte Para evacuação Da CEL Que é a casa Do estudante Então Ela disponibilizou Auxílio de transporte Para quem Optou ir Para casa Que a ordem Foi De evacuação Só ficaria Na casa Do estudante Quem realmente Precisaria Ficar em Santa Maria Caso contrário A indicação Era que Os alunos Retornassem Retornassem Para suas casas Ficassem Com seus parentes E para isso Ela disponibilizou O auxílio de transporte E também Para quem ficou Como o restaurante Universitário Está parado A universidade Disponibilizou Os auxílios De alimentação Para cada aluno Para ajudar Os alunos A se manterem aqui Para não ficar Em questão De situação De abandono Porque Muitas pessoas Não teriam condição De ficar aqui Ou até mesmo De ir para casa Então Quem não tinha condição De ir para casa Eles ajudaram E quem ficou aqui Eles estão ajudando Da maneira possível Não é algo Por exemplo Que possa Ser Da maneira Que eles gostariam Mas já é algo Entende? Eles não deixaram Os alunos na mão Perfeitamente Douglas Está nos ouvindo Legal aí Agora? Estou Estou ouvindo Então Beleza Toca Leção No berimbau Então Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Descer Ladeira Eu vou tocar Meu berimbau 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 Olha o tombo Da ladeira Eu sou Eu sou Eu sou Eu vou subir Descer Ladeira Eu vou tocar Meu berimbau 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 Olha o tombo Da ladeira Beleza 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 Odacir José Stefanelo Busato Que orgulho Do nosso afiliado Douglas Parabéns Olha aí Padrinhos Os padrinhos Te ouvindo aí Douglas Um show Um abraço E que a gente Sempre possa transmitir Cada vez mais Momentos Positivos E que a gente Dê continuidade E sempre se torne Uma ferramenta Também De Notícias boas De vibrações Boas Coisas boas Que possam Abrilhantar Cada vez mais A nossa pessoa O nosso ser E os que nos rodeiam Que maravilha Que maravilha Um grande abraço Para o Busato Então aí O padrinho do Douglas Está nos acompanhando Também Que joia Um abraço Padrinho Isso Bom Douglas Falando mais Sobre As suas atividades Enfim O que você tem feito Além desses projetos Que você está criando Que você está desenvolvendo Com as crianças Enfim Com Com o pessoal adulto Também aí De Juiz Tu estava sempre Movimentando Sempre fazendo encontros Trazendo o mestre índio Lá da Bahia Para cá Para o Rio Grande do Sul Mestre Carcará Delajado Também aqui Para a nossa região Enfim Esse ano Tudo meio que parado Tem projeção Douglas de retorno? Olha Graças a Deus A gente conseguiu Conseguir fazer Com que Essas lendas Da capoeira Girassem A região Tanto Ijuí Quanto A própria Comunidade Você está me ouvindo Bem aí? Sim Estamos que ouvindo bem A própria Comunidade O próprio Município De Nova Palma Esse Esse ano Eu consegui fazer Uma viagem Junto com o mestre A Bahia Conhecer a terra Da capoeira O berço Da capoeira Jogar capoeira No mercado Modelo Maurício Sobre o projeto Da canoagem Que estava Sendo desenvolvido Em Nova Palma Claro que agora Tudo parou Tem alguma previsão? Os professores Já conversam Com vocês Sobre alguma previsão De volta Enfim Como é que está Essas atividades Relacionadas ao município De Nova Palma Que você estava ajudando Na coordenação E ajudando O teu professor A elaborar No município É o projeto Ele parou Parou Devido a pandemia Mas A gente está se organizando Para voltar Mas é um projeto Que tem caráter De Reestruturação Reestruturação Ou Melhor dizendo Tentar revitalizar O balneário Da Nova Palma Tentar Fazer com que ele Volte a ser Uma atração turística Do Na magnitude Que ele era Uma vez Porque A gente notou Que O balneário Ele tem um espaço Digamos assim Amplo Tem A viabilidade De Acontecer Em vários outros projetos Assim como está acontecendo Na canoagem Porém Não havia Uma iniciativa O espaço estava lá Estava aberto Mas ninguém Colocava Colocava Pegava E tomava frente Para criar um projeto Para A ocupação do espaço Então O Luiz Acabou me procurando O Luiz Fernando Junto com O Núcleo De Inventação Esportiva E Mantenção Na Saúde Uniemes Para Para criar o projeto Para levar Para Nova Palma A gente Fez a visita Ao município Com o atual prefeito A gente foi super bem recebido Ele abraçou a ideia E a gente começou a atuar Claro Teve investimento em cima Para a questão Da aquisição Dos Dos barcos Dos coletes Tem também A questão Da parceria Com a universidade Que O município Digamos assim Cedeu o espaço Investiu Na estrutura Necessária E a universidade Entrou com A parte acadêmica Com os instrutores Então É um projeto Que está Está iniciando Digamos assim Está começando Dar os primeiros passos Mas quem sabe No futuro A gente não Não consiga Aumentar Ele Ao nível Por exemplo De formação De atletas Que maravilha Envolvendo a canoagem Então A oportunidade Está aí Para quem Quiser Participar Quiser Conhecer o projeto O projeto É aberto Não tem custo Algum E Esperar Que todo Esse momento Passe Todo Esse transtorno Do Covid Passe logo Para a gente Poder voltar As atividades Perfeito E quando Também aqui Comenta O meu ex-patrão Lá de Porto Alegre Seu Reni Calmo Grande abraço Seu Reni Boa noite Garoto Parabéns pelo programa Valeu Seu Reni E para quem Está nos acompanhando Surgiu um novo Convidado Na nossa tela Vamos dar As boas-vindas Desejar muito Axé Para o meu outro Grande amigo Também da Capoeira Agora nós tivemos Uma pequena queda Ali no Douglas O Douglas estava Com um pequeno problema Na conexão de internet Dele lá em Juiz Mas já está aqui Na tela Conosco também Meu grande amigo Faxinalense Alexandre Prado Contra Mestre Aranha Obrigado por aceitar O convite Seja bem-vindo Meu camarada Axé E boa noite Boa noite Boa noite Gilberto Boa noite Maurício Douglas aí Que saiu É uma satisfação É ver os amigos aí Nesse momento De pandemia A gente Estava sem contato Há um tempo Mas eu estou sempre Acompanhando teu trabalho E é uma satisfação Que maravilha Alexandre Fiz questão De te convidar Ali né Tu está acompanhando O nosso bate-papo Com os guris E tu sabe muito bem Também Vive a experiência Da capoeira É um apaixonado Pela capoeira Eu sei muito bem Da tua história Tu já me contou Ela Que tu entrou Para a capoeira Num projeto Que veio a Faxinal do Soturno E hoje tu pode Também dar aula Aqui em Faxinal do Soturno Também fazer Esta forma De inclusão social E tu colocou Um comentário Bem aquilo O que o Douglas Estava falando Sobre que as pessoas Pensam da capoeira E pensam que O capoeirista Ganha dinheiro Com aquilo Na verdade A maioria Do trabalho Que vocês fazem É por amor Vocês tem O trabalho paralelo Mas levam a cultura Além fronteiras E tentam De certa forma Passar uma mensagem Positiva E com certeza Passam essa mensagem Positiva Para a sociedade Como é que é Associação Capoeira De Rua Berimbal De Santa Maria Na qual tu faz parte Exatamente Gilberto A gente busca Ajudar as pessoas Da melhor forma possível Tanto no momento ruim Que ela deve estar passando Ou que ela procura A gente para treinar Para simplesmente Aprender a capoeira Buscar um pouco Da nossa cultura Então a gente Tenta auxiliar A pessoa Da melhor forma possível Dar toda atenção O preparo E nesse momento Agora que a gente Está vivendo É bem importante Como eu falei A gente tem que Se reinventar Não tem outro jeito Outra forma Mas Nada substitui A aula presencial É importante Como os guris falaram Nada substitui O olho no olho Certos movimentos Tu não vai conseguir Passar transmitindo Na internet Só Então é isso aí A gente está Sempre em busca Da evolução E espero que isso Passe logo Eu estou com a vontade De jogar capoeira É enorme Rever os amigos E a gente A gente já fez A gente já fez Essa junção De Oxóssi E Berimbau Aqui em Faxinal do Soturno Jogando capoeira Enfim Os projetos Estavam sendo desenvolvidos O Douglas Sempre vinha visitar Você ia visitar O Douglas também Que bacana Douglas Agora a gente está Podendo dividir tela Com você Estrutor de capoeira Do Oxóssi Contra Mestre Aranha Falando dessa arte Tão maravilhosa De inclusão social O Douglas acabou Caindo ali Na apresentação Do Alexandre Mas sinta-se Vontade Para mandar aquele axé Aí Douglas Está me ouvindo bem Aí agora? Sim Estamos te ouvindo Está aí Salve, salve Guerreiro Como é que está Contra Mestre? Show de bola? 100% E Bom, cara Bom Bom Você conseguiu Entrar Aqui na Na live E antes também Na Que o Gilberto Falou sobre o Mestre Militar E dizer que A capoeira Nada mais é Que quando é Para a defesa Ou seja A luta Popular Ir para a frente Para defender uma causa Capoeira é uma só Capoeira é uma só É que nem time de futebol Bom A política da capoeira É Somos todos Somos todos Um 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 conjunto só, né? Então eu estive Visitando aí Em Faxinal Fizemos atividades Fizemos roda Fizemos roda Noite Com a apresentação De Não me lembro se foi Natal Acho que foi Natal, né? Vamos lá Do pessoal Envolta ali Ou seja Na hora de fomentar A capoeira É É a pernada É o Berimbal Que vai falar E a gente mostrar O que ela tem Para oferecer Para o povo, né? Para a comunidade Beleza Bom Alexandre Queremos saber de ti também Queremos saber de ti Alexandre Como é que vocês Vêm trabalhando aí Nesse momento De isolamento social Está parado As atividades A tradicional Roda de sábado Na Praça Saldanha Marinho Como é que estão aí Como é que vocês Vêm trabalhando Principalmente o mestre Que tinha muitos alunos Está parado A gente está fazendo Reuniões Online, né? Lives também A gente está fazendo Entrando em contato Até com o pessoal Lá da Argentina Também fazendo As lives Para auxiliar No crescimento deles E Mas é Tudo virtual Nada presencial Até O mestre Teve essa semana Aqui no movimento Esse Esse fato Que aconteceu Lá nos Estados Unidos Contra Aquela negligência Que houve Então Mas A única conferência O resto Está sendo tudo Online mesmo Perfeitamente Bom Curizada Batemos aí Em uma hora Já de bate-papo Que bacana Que está o nosso bate-papo Pena que Está um pouco complicada A conexão do Douglas Lá em Ijuí Mas a gente está conseguindo Ouvir ele Na medida do possível Trazendo os relatos Enfim Falando sobre inclusão social Maurício Falando sobre atletismo Principalmente A nossa quarta colônia O Conversa Afiada Claro que Vai conversar com pessoas De outros lugares De outros determinados lugares Mas como é bom Evidenciar a nossa Quarta colônia E mostrar Que aqui Nós temos talentos E que esses talentos Vão além Levam o nome Da quarta colônia O que é plantado Lá no passado Dá fruto Principalmente os projetos Agora Você estava acompanhando Anteriormente Alexandre O Douglas Vem fazendo Um belo trabalho De inclusão social Está criando um projeto E você é fruto Desse projeto Chegou Onde chegou O fruto De um projeto Foi importante Isso E tocar Em frente Dar sentimento Né Alexandre Exatamente Eu nasci De um projeto social Na época Era chamado Esporte Cidadão Que tinha Na Vila Medianeira Em Faxinal Onde A prefeitura Levou dois professores Para dar aula O Thiago Na época Eles eram Alunos Graduados Os dois O Chilique E o Porcego E eles começaram A dar aula Daí Foi por três anos Durou esse projeto E eu fui Um dos estudos Que seguiu adiante Né Eu pegou Numa época ali Que eu comecei Com 16 anos Depois serviu exército Fiquei um tempo afastado E quando eu retornei Faxinal eu voltei Dando aula já Tive várias Várias idas e voltas Dando aula Parava um tempo Tive vários alunos Várias pessoas Passaram pela minha mão E é gratificante Hoje tu ver Essas crianças Que eu dava aula Três, quatro anos Atrás Hoje são adultos Estão levando a vida Para frente E amadureceram Bastante Em função da capoeira Exato Bom O Maurício já falou Que ele pretende Quando se formar Trazer isso novamente Para Nova Palma E dar sequência Maurício também Esses projetos sociais E principalmente O poder público Poder ajudar Isso Que incentiva Vocês buscarem Aquela energia Que vocês Tanto galgam E o reconhecimento Do trabalho Principalmente Né Maurício Isso Eu gostaria De fazer agradecimento Aqui Já que tu topou Na parte Do Do apoio Do poder público Agradecer A Universidade Federal Santa Maria As pró-reitorias A pró-grade A pró-reitoria de extensão A PRAE Assim como as outras Pró-reitorias Que também Sempre nos apoiam Ao município Ao poder legislativo Do município Que foi muito importante No ano passado Principalmente Naquela viagem Que tu Me questionou antes Na viagem Para Fortaleza Foram Digamos que Foram Os pilares Assim Para a construção Da gente Da nossa conquista Lá Se não fossem eles Talvez Eu não poderia ter ido Assim como Colegas meus Também não poderiam ter ido Né Foram É nessas horas Que a gente vê O quanto O poder público Pode Pode nos ajudar Se For trabalhado De uma maneira Correta Então eu queria deixar Meu agradecimento Perfeito Que maravilha Que maravilha Bom Eu só vou esperar ali O Cascão voltar Até para nós Já encaminharmos O encerramento Da nossa programação Aqui O Conversa Fiada Tem mais ou menos Essa base de tempo Entre uma hora Uma hora e meia De bate-papo Através da internet Com os amigos Contando as suas histórias Mas já para encaminhando O encerramento Do nosso programa E eu quero dizer Aranha Eu quero fechar Qualquer dia desses Para bater um papo Com você e o mestre militar Para falar também Sobre os projetos sociais E as palestras Que o mestre Sempre dá Eu participei De uma em Dona Francisca Que a gente organizou Junto Eu e você Lá em Dona Francisca E eu acho que Nesse momento De isolamento social Nada melhor Do que uma palavra De alguém Que tenha conhecimento Principalmente para falar Exatamente desse assunto Que você falou Lá dos Estados Unidos Da negligência Da questão do racismo E da gente mostrar Que a capoeira Pode ser um meio De inclusão social Mas agora Agora o Douglas voltou Aqui Mas quero já Encaminhar o encerramento Então com vocês E saber do Alexandre Quero saber dos três Na verdade Mas quero começar Pelo Alexandre Projetos futuros Vocês já vem conversando Sobre isso Assim que a pandemia Parar Vamos ter novidades Porque esse tempo De isolamento social A cabeça de todos nós Vem a milhão Tem muitas coisas aí Que a gente precisa Tirar do papel Então quero saber Dos três aí Já para ir encerrando Para ir encaminhando O nosso encerramento aí Sobre projetos futuros Começando por você Aranha Temos sim Temos novidades Chegando aí Da minha parte Não no Cachinal Por enquanto Quero retornar Na Cachinal Mas mais adiante Mas aqui em Santa Maria A gente já está conversando Vamos pegar uns projetos Legais E assim que tiver tudo definido Passo para ti Daí tu retorna Passo para o pessoal Mas tem novidades Que maravilha Ah que joia Quero contar aqui Para a comunidade Em primeira mão Tá ok Quero contar contigo Com isso Tá ok querido Claro Beleza O Aislan Sars Está colocando aqui Tanto cultura Quanto esporte São fundamentais Na vida das pessoas Mas quando isso se junta Fica sensacional E nos faz acreditar Que dias melhores E pessoas melhores Virão Com certeza O esporte Proporciona isso Dias melhores E pessoas melhores Seja no jiu-jitsu Seja na capoeira Seja no judô Seja no voleibol Seja no atletismo Seja no futebol Enfim Isso é muito bacana Douglas Questiono você A mesma coisa Que eu fiz para o Alexandre Projetos futuros Como é que estão aí O que vem de novidades Além do teu projeto Que tu estava nos mostrando Anteriormente Douglas Olha E a gente sempre tem Ideias Principalmente de manter O que a gente já Construiu E sempre tentar inovar Trazer pessoas novas Renomadas Para fomentar As atividades Né E Mas o principal Hoje A minha concentração É É poder Estruturar Cada vez mais A unidade Que está aqui E as oportunidades Como elas vão aparecendo Se a gente puder Aproveitá-las Está preparado Para isso Né 2021 Tenho certeza Que vai ser um ano Que promete Muitas coisas boas Ele vai estar Vai ser desafiador Maurício Projetos futuros Maurício Aí Eu sei que você é atleta De rendimento Aí Na universidade Vem sempre sendo monitorado Como é que estão Os projetos futuros Assim que isso acabar Aí A retomada Das competições Maurício Isso Isso Os projetos São Voltar Voltar Com os treinos Voltar Com uma rotina De treinamentos Voltar Também Com os projetos A fomentação Do esporte Em Santa Maria E região E Daí pra frente Só crescer Crescer os projetos Crescer A A prática Do atletismo Em si E é isso Esperar Essa maré Maré Ruim Passar E Voltar Com tudo Perfeito Douglas Pode concluir Isso Voltou Douglas Pode concluir Por gentileza Bacana O que eu quero dizer Aí Eu acho Que eu falo Em nome De todos Os orientadores Da capoeira E de qualquer esporte É que Os setores Públicos Os setores Que Abram As portas Nosso problema De conexão Com Douglas Está bem Limitado Assim A gente até Pede desculpa Porque ele sempre Tem uma mensagem Boa pra deixar Alexandre Tuas considerações Finais Meu querido Por gentileza E muito obrigado Por aceitar o convite Para nós Bater papo Tá ok Claro Sempre a satisfação Um abraço A todos E a gente se fala Em breve Um abraço Maurício Douglas Muito bem Maurício Muito obrigado Por disponibilizar Uma hora Do teu tempo Para a gente Bater papo Saber um pouco Mais Do teu trabalho Na Universidade Federal De Santa Maria Estou muito feliz Por você ter aceitado O convite Valeu Maurício Sucesso sempre Muito obrigado Gilberto Eu que agradeço Pelo espaço Pela oportunidade De estar contribuindo Com a tua iniciativa E o meu recado Que eu quero deixar É pro pessoal Continuar tomando Seus cuidados Continuar cuidando Dos seus familiares E desejar A todos Uma Uma boa noite E Vamos torcer Para que o espaço Passe logo Para a gente poder Voltar nessa rotina É Exato O nosso desejo Maior Que tudo isso Passe logo Douglas Tuas considerações Finais Aí meu querido E muito obrigado Por aceitar o convite Também Para a gente Bater papo Falar sobre capoeira Falar sobre esporte Sobre cultura Obrigado Um grande abraço E sucesso Meu querido Salve Salve Tudo bem Passando aqui Então Para fazer meu agradecimento Ao Gilberto Por abrir o espaço Esse espaço Para a gente estar Conversando sobre a capoeira Sobre a arte Sobre o esporte Sobre a cultura Afro-brasileira Dando ênfase A comunidade Afro-brasileira E o quilombola Vovó Isabel Um salve a todos Obrigado pelas mensagens Obrigado pelo apoio Que sempre Nos deram Disponibilizaram Para que a gente Pudesse fomentar a arte Aí Agradeço aí Aos demais participantes Maurício O Contra Mestre Aranha Que contribuiu aí Para Para a fomentação Da arte Fomentação da capoeira E que esse momento Ele venha a contribuir Ainda mais com o crescimento E valorização Do esporte E das atividades Com a arte da capoeira Peço aí Aos Responsáveis As secretarias Que apoiem Os seus orientadores Que apoiem Os capoeiristas Que apoiem Os movimentos Culturais Os projetos sociais Que vêm se desenvolvendo Nas suas cidades Porque A gente vai precisar Muito Né A gente vai precisar Desse apoio Para poder também Dar um respaldo A altura Certo Então tem muita Criançada E tem muitos pais Tem Muitas comunidades Que estão ansiosos Tem muitas comunidades Que Necessitam Desse tipo De projeto Necessitam Desse tipo De iniciativa Né Então Que os orientadores Também estejam Amparados aí Para dar continuidade A essas atividades Então mais uma vez Só tenho a agradecer A oportunidade De estar aqui Mando um salve A Xé aí Para o nosso Mestre Carcará Paulo Renato Narciso Toda Capoeira Ochoce Que sei que Está aí Nos ouvindo Ou vai nos ver Enfim E todo mundo Que está batalhando Com a arte e esporte Na nossa comunidade A Xé A Xé Na íntegra Vai para o canal É só você acessar Giba News Oficial E acompanhar o trabalho Lá com essa gurizada Bem bacana aí O Douglas Moreira O Maurício Moreira E o meu querido Alexandre Prado A todos vocês Nosso muito obrigado Fiquem todos Fiquem todos com Deus E cuide-se E aí E aí Obrigado.